Olha, e a Dilma, Zé Maria, ela já tá voltando aos tempos de paz e amor com o PMDB pra tentar salvar o que resta desse segundo mandato? Nada como uma boca livre, né, pra afinar a conversa? É aquela história que em Brasília tudo acaba em jantar, já que a pizza foi proibida, até porque se transformou num alimento simbólico aqui. Mas olha, Raquel, o que aconteceu foi o seguinte, a presidente Dilma se encontrou com o ex-presidente Lula, né, e tomou ali os conselhos e aí ela começou, como a gente já atreviu aqui, né, a falar com a imprensa, deu uma entrevista com a imprensa e começou a lidar com os agentes políticos no Congresso Nacional. Michel Temer foi reforçado aí, que é a salvação dela. Foi um jantar na vice-presidente da República, que tem um nome esquisito, Palácio do Jaburu, e aí foi a equipe econômica, né, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. A impressão que se tem é que o governo perdeu essa batalha política no Congresso Nacional, é difícil recuperar, né, são medidas fortes de restrição de direitos de trabalhadores, que o governo pretende economizar, né, que é o tema agora da equipe econômica, economizar e arrecadar, pra tentar fechar o rombo que já vem de anos, né. Houve a promessa de apoio, o que a gente não sabe é se isso será verdadeiro. É, tem alguma coisa em troca, tem um preço esse apoio? Ah, o grande discurso lá é que o PMDB é governo e que o governo, neste momento, precisa deste sacrifício, né, segundo o governo. Esta foi a conversa, este foi o Tom. Agora, o interessante é que você vê a entrada do ex-presidente José Sarney. Já não tem mais mandato, mas continua na República.